Olá todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, good morning, good afternoon ou good night, everyone. E tenho uma ótima feira. Hoje decidi fazer um vídeo diferente, iniciando uma série de eventos que me marcou na minha adolescência. Sim, meia de um cento e meia do ano. E é esta, pessoal. Não vou abrir as coisas, mas vou só mostrar. Não, por aí. É assim, por vocês verem a imagem. Não vou abrir as coisas. E é esta série. Bad Hills, 9010. O Brasil sempre era Barrados no bairro, não é? Mas em total era uns de febre de Bad Hills ou Bad Hills, 9010. Era uma série que eu adorava ver. Foi... Durou de 90 a 2010 anos. Eu acho que... Foi em 99, eu vim. A primeira temporada, a segunda, a terceira e a quarta. Agora, em que vocês já não me recordam. Já não... Foi a 1, só. A 4 do 10 de 1990. E da 90, tinha eu... Tinha eu... Peraí, deixe-me pensar. Pensei, não é? Tinha eu 30 anos, quando a série passou lá em Portugal. E eu adorava. E o meu bolo à cor. É assim, pessoal. Havia um bolo, ainda em Portugal, se sabe, da minha geração. Havia um bolo, tipo um bolo e um de um pão, que tinha esclato por dentro. E era um bolo legal, que trazia ronos. E eu era fã do Diamond. Eu era fã do Diamond. Eu achava um gato, como vocês dizem, um borracho de eles. Eu adorava. Também gostava. Gostava a mãe do Brandon. Gostava muito da Brandon. Ela depois deixou a ser punitivos. Acho que foi despedida. Ela dava-se mal com o pessoal. Eu adorava estes três. Ela também, a Emily. Gostava muito deste ator. Desta, desta. Desta, que esta fazia de namorada dele. Acho que houve uma temporada que ela fazia de namorada dele. Acho que era a mãe deles, do Brandon. E havia um. E eu, eu gosto deste ator. Não gostava mesmo. O meu ídome, o meu ídome era o Brandon. Claro. Era. Eu não sei. Ele continuou. Sempre foi muito bonito este ator. Influenismo, em 2019. Falou-se-lhe com o Anto. E, há duas semanas, já me recorreu, a Shannon, do Leroy. Shannon. Ela era muito boa, a Cris. E ela era muito bonita. E também havia aqui um. Ah, era este pessoal. Ian Gerring. Eu falava-me rir com ele. Não era assim, uau. Eu adorasse o meu ídome. Mas eu falava-me de rir porque ele tinha umas friadas. Saia incrível. Este também gostava. Gostava de ir. Ah, este senhor era um funcionário de umas lojas que eles têm. Não sei o nome. Vendi comida para as pessoas. E para um bar. Eu adorava a mãe ver. A mãe gostava muito de ver. Pois, eram a costa. Então, eu podia-me abrir. E os vídeos. Mas, não vou continuar. Pode dizer, direto. Mas, eu adorava esta série. Depois, anos mais tarde. 2008, 2013. Houve a série 9.012. E, não sei se esta série passou-tá. Mas, a Uber Eels era o melhor que eu vi na época dos anos 90. Eu adorava. Eu adorava mesmo. Eu amava o Larry Burry. O Larry. Eu adorava. Não sei porque. Eu adorava. Era ele. Eu gostava desta também. Só não gostava. Onde é que a Gris foi-se embora. Com o Ives. Agora, eu já não me falo. Mas, acho que ela dava-se uma boa equipa. Ela foi-se embora. E veio a Gris fazer a prima dele. Deste. Mas, eu não gostava da prima deste. Ela era uma asinha. E, então, eu adorava esta série. Sinceramente, eu adorava. Eram séries que prendiam os jovens da altura. Os adolescentes. E, sinceramente, há séries agora. Não parece ideal. Não sei. Posso estar enganada. Mas, eu adorava esta série. Veria-lhes. Mesmo. Eu amava esta série. E, mais, eu era. Eu amava. Ele é muito adolescência. Eu adorava. Antes dele. Antes de uma. E, tinha aquela fase de. Ou, ou, o Bruce. Ou, o Brad Pitt. E, depois, veio este. E, eu adorava. Eu adorava. O Matt e o Barry. O Brandon. E, eu amava. Eu tinha os roncos. Onde ele vinha. E, juntava roncos. Eu sei que o meu irmão. Juntava os roncos. Diz rapeligues. E, eu era dos rapazes. Este aqui. Eu não ouvi. E, é. Parai. Deixa-me só. E, ver. Este aqui. Parai. Para eu ver. Quem é este. Ah, não. Não. Aqui não dá. É uma série. Não. Pede. Pede desculpa. Desculpa. Exato. Este aqui. Eu não sei. Não me recordo. Eu não me lembro. Quando eu chegava. Ao sábado. A série. Dava ao sábado. E, antes. Eu tinha que fazer os trabalhos. Da causa. Para ir ver a série. Porque eu era fã. Nesta série. Ah. Desta série. Sinceramente. Portanto. Adorava. Por isso. Eu hoje. Falei. Da série. Barriels. 9.210. Toda. Barriels. Barri. 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 Barriels. 9.210. Era a minha série. Preferida. Juntava aos cromos. Dos atores. Algumas. Desacredidos. E eu. Eu. Acho que. Eu. Eu. Acho que. Temporada. Sim. Não. Tenho. Não. Não. Tenho. A certeza. Já. Não. Corso. Vi. Barri. 12.000. Do ano. 2000. Já. Não. Corso. Mas. Vi. Essa série. Mesmo. Incrível. E. Adorava. Assim. A série. Espetacular. Hoje. Então. Hoje. Foi um vídeo. Diferente. E falei. Sobre. Esta série. Uma série. Uma. A minha. Adomogência. E a minha. Adorava. A minha. Entre a. Adomogência. E a do. E. Acho. Incrível. Ah. E mais uma coisa. Antes de outra vez. E compartilhar uma coisa. Diferente. Farem. Só um segundo. Antes de eu ir embora. Acho que esta cor. Na altura. Era este. Está. Para aí. Dizem só. Um. Assim. Então. Estava a dizer. Ele. Era. Era. Novo. Uma coisa assim. Gostava muito. Eu como disse. Amava mais o velho. O Letty Perry. O Letty. Mas. Este. A cor. Agora. Mais velho. Acho. Ele. Charmou. Acho mesmo. E o Letty. Chegou a uma certa altura. Por causa da doença. Deixem-me muito. Ah. Como é que eu vou dizer. Ele continuou. Sempre foi muito bonito. Chegou a uma certa altura. Ele foi abaixo. Emagreceu. E pareceu muito mais velho. Mas. Sempre fui fã dele. E ele sempre foi muito bonito. E o Letty Perry. E o. Shansom. Shansom. Parece. Leito. Acho. Estou. Charmoso. Mesmo. Desse. Não sei. Não sei. Olha. O meu. Estou. 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 Antes de eu morrer. Coitado. Era assim. Ele fazia. Diz. Dar uma. É. Estão a ver. Que. Ficou. Assim. Coitado. Mas este. Este. Os nossos. Charmoso. Estes. Estes. Eu nunca mais. Vi séries. Delas. Delas. Esta. Alves. Uma. Ou duas. Vi. E esta. Eu sei. Travar. Por algum. Tempo. Eu. A primeira vez. Ouvi. Foi uma série. Que ela fazia. Era uma série. De bruxas. E eu. Lembro. De ver. Essa série. Incrível. Amém. Amava. Esta série. Isto. Eu vejo. Se dá alguma coisa. Não. E é isso. Tchau. Agora sim. Pessoal. Um. Um. Homem. Charmoso. Ou. Uma série. Em Portugal. É. Enjo. Privados. Em inglês. É. Privet. Heinz. Hum. Incrível. Adorava. Esta série. E acho. O homem. Charmoso. Agora, e é isso pessoal, hoje decidi falar desta série, espero que gostassem, ou comentem aí para darem o vosso feedback, comentem, para darem o vosso feedback, dêem lá um like, por favor partid, e se é de novo, arrega lá no sininho, ok? Beijinhos, até o próximo vídeo.